Música Fala moleca, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera Aí no vídeo de hoje eu trago para vocês o vídeo para nós falarmos mais uma vez sobre o PES e também sobre o FIFA Dessa vez pessoal iremos falar de uma notícia bem interessante que ocorreu antes de ontem E eu vou trazer o vídeo de hoje aqui falando sobre esse assunto para vocês Iremos falar sobre a nova geração de consoles Como vocês sabem, há uns dois, um mês atrás o Playstation 5 foi anunciado de forma oficial E antes de ontem tivemos o anúncio do Xbox Sim, o Xbox Series X foi anunciado E hoje nós conversaremos um pouquinho sobre o que devemos esperar sobre os nossos jogos de futebol para essa nova plataforma Também tivemos algumas imagens liberadas sobre esse novo console Sobre o poder da nova geração de consoles e também discutiremos um pouquinho mais sobre isso Então já deixa o seu like, também se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo E vamos que vamos Bom, eu vi esse vídeo antes de ontem Eu vi esse trailer ontem na real, o trailer oficial do Xbox Que já já vocês vão ver aí na tela E eu vi muitas pessoas falando que Porque sim pessoal, nesse trailer algumas imagens de gameplay foram mostradas E muitas pessoas falando, não, é o novo PES ali, é o novo FIFA Que foi mostrado, porque sim, foram mostradas imagens de corrida Imagens de futebol, imagens até do Halo Então muitas pessoas falaram que ali era o novo FIFA, era o novo PES E eu achei isso bem zoado, né velho Como vocês viram aí no título, será mano Bom, vamos explicar Vocês agora estão vendo sim na tela o trailer em câmera lenta Eu nem sei se esse vídeo será monetizável Porque eu estou mostrando essas imagens Mas mesmo assim, vocês estão vendo aí as imagens de fundo Bom, vocês podem ver que mostram cenas do jogo de corrida Também mostram uma pequena cena rápida de um jogo de futebol Que dá pra ver ali que não é nem PES É mais aproximado pro FIFA do que pro PES É só pela textura, pela qualidade da imagem Vocês percebem sim que parece um pouco mais com o FIFA do que com o PES Mas obviamente não é nenhum dos dois, né pessoal Obviamente não é nenhum dos dois Primeiramente porque o console foi anunciado agora E segundo que os jogos nem foram começados a produzir Para essa nova geração de consoles, né pessoal Eles não estão sendo produzidos Não estão já com essas imagens já pré-prontas Então não tem como falar que é o PES nem o FIFA O que que é? Simplesmente é uma imagem Vamos dizer que é uma imagem conceito Que eles mesmos criaram Com base no que o console novo irá aguentar, né pessoal Com base no console novo Então podemos esperar algo próximo disso É claro que a qualidade está bem legal Como vocês podem perceber Tudo muito realista, né galera Então podemos esperar algo desse nível Porque isso deixa meio que claro Porque foi um trailer oficial Produzido pelo próprio Xbox Não é um conceito do que o novo console Que irá vir, que irá lançar Acredito que no final do ano que vem Irá aguentar, irá suportar Então devemos sim esperar algo próximo disso Podemos esperar algo próximo disso? Sim É os novos jogos? Não, não é os novos jogos Bom pessoal, sinceramente Essa nova geração de consoles está por vir Foi anunciada, sim Ocorreu o anúncio tão esperado Bom, obviamente que em poder Em capacidade Velho, serão surpreendentes Rodaram jogos Mano, 4K Será sensacional, velho Pode ter certeza disso Mas em design, sinceramente Os dois deixaram muito a desejar Olha essas imagens que vocês estão vendo aí na tela Do Playstation 5 e do Xbox One Essas são as primeiras imagens Que foram liberadas do novo modelo Do novo console Eu sinceramente espero que nenhuma das duas Sejam as versões finais Porque ficaram simplesmente horrorosos Né pessoal? Mas isso eu estou falando simplesmente Em design Em aparência Em físico Em fisionomia Mas é claro que em questão De capacidade Teremos o console mais poderoso do mundo Bom, algo que eu quero levar em consideração A vocês, pessoal Que não esperem algo surpreendente Dessa nova geração de consoles O porquê que eu acho isso? Porque simplesmente Vamos levar em consideração O avanço que tivemos Em relação ao Playstation 1 e Playstation 2 Foi um avanço gigantesco Porque foi quando As tecnologias Os consoles Começaram a evoluir Do Playstation 2 para o Playstation 3 Também tivemos uma melhoria Ainda mais gritante Né cara? Porque sim Mano As empresas novas Estavam começando a lançar Seus novos jogos E a cada ano que passava Eles iriam conseguindo Se aproximar cada vez mais Da realidade Do Playstation 3 Para o Playstation 4 Não teve grande avanço assim Isso temos que reconhecer E porque realmente Já estavam muito próximos Da realidade Em questão gráfica Em questão de gameplay E eles sempre conseguem Avançar ainda mais Mas em questão gráfica Estavam bem próximos Da realidade Isso eu não estou me bastando Apenas A PES e FIFA Mas sim Todos os outros jogos também E é claro que o Playstation 4 Para o Playstation 5 Eu diria para vocês Que teremos um avanço Ainda menor Sim, eu acho que teremos Um avanço ainda menor Não esperem gráficos Ultra realistas Vocês vão ver uma realidade ali É claro que isso pode Se aproximar ainda mais Do que estamos atualmente A tal realidade Porém já está muito real Né cara? Eles não irão conseguir Reproduzir fielmente Como é o mundo real Através de uma gameplay Né pessoal? Então eu diria para vocês Que não teremos mais um avanço Do que já temos atualmente Então não esperem gráficos Surpreendentes Eu acho que nós Receberemos mais avanços Em outros sentidos Uma expansão maior De memória Uma maior É... Taxa de quadros Por segundo Mano Um console bem mais poderoso Que eu rodei bem mais jogos Com mais... Vamos dizer Com mais opções Mais modos Para vocês jogarem Um console que seja multifuncional Não apenas um videogame Então eu acho que teremos mais nesse sentido Não em questão de evolução dos jogos Porque eu acho que os jogos Novos jogos irão lançar Obviamente Mas não teremos uma evolução Assim que você... Uma evolução gritante Que dê para vocês pegarem A versão Playstation 4 Pegarem a versão Playstation 5 Colocar lado a lado E ver uma diferença gritante Eu acho que isso não vai ocorrer Porque realmente Chega uma hora Que não tem mais o que evoluir Né velho Eles não vão conseguir evoluir Para sempre Vai chegar uma hora Que eles já utilizaram Tudo que tem Todos os requisitos Todos os recursos que tem Para produzir um jogo Fielmente Um jogo real Que vai chegar uma hora Que eles não vão conseguir Evoluir mais Muito mais Como nos anos anteriores Vai chegar uma hora Que eles não conseguiram Evoluir tanto Isso eu digo para vocês Também nos jogos de futebol É claro que a EA Sports Eu acho que tem muito A evoluir em questão gráfica Porque os gráficos do jogo Não são tão bons Assim em relação Aos jogos da atualidade Os jogos da atualidade Tem jogos que estão saindo Que dão um baile No jogo da EA Sports Em questão gráfica É claro que tem muitos Outros quesitos Mas eu estou falando Exclusivamente Dos gráficos do jogo Que para mim do FIFA Deixar muito a desejar Porque o jogo em pleno 2019 Quase o lançamento Do PlayStation 5 E o FIFA ainda está apresentando Gráficos bem ruimzinhos Né pessoal Eu acho que o gráfico do FIFA Bem ruimzinho Em alguns pontos Em alguns aspectos Em relação A reprodução de sombra E tal Mas em outros quesitos Mano o jogo é muito perfeito Em outras coisas Em outros quesitos Mas em questão gráfica Na minha opinião O jogo ainda assim Deixa muito a desejar Aquela câmera de longe É uma câmera bacana Porém quando se aproxima No jogador Vocês veem A desgraça A desgraça em questão gráfica Realmente não é muito bacana O PES é claro Tem uns gráficos muito bons Muito bons mesmo Né véi Mano o PES está conseguindo Evoluir muito em questão gráfica Jogabilidade ainda Não agrada a todos Mas é um jogo Que quem está adaptado Há anos a jogar o PES Curte pra caramba E não consegue jogar o FIFA Por exemplo Mas eu acho que o PES Realmente não tem mais muito O que evoluir Em questão gráfica Né mano É claro que quando eles mudarem Para a nova geração De consoles Para a Unreal Engine Né pessoal Podemos esperar uma mudança Muito gritante Eu acho que os gráficos Não vão melhorar Eu acho que os gráficos Não vão melhorar Sinceramente Porque os gráficos Da Fox Engine É uma Engine fotorrealista É até melhor Em questão gráfica Do que A Unreal Engine Porém É uma Plataforma É um motor gráfico Que deixa o jogo Um pouco travadão Né pessoal Então isso Podemos ter um avanço Um jogo mais fluido O jogo do PES Apresentou uma grande melhoria Desde o PES 2014 Quando foi Esse motor gráfico surgiu Mas com a entrada Da Unreal Engine Podemos esperar um gráfico Que flua com bem mais naturalidade Né pessoal Isso eu posso garantir para vocês Em questão gráfica Eu acho que não evoluirá mais Com o novo motor gráfico Eu acho que eles irão Pegar o novo motor gráfico Para fazer um jogo mais fluido E mais um pouquinho Puxado para o FIFA Né pessoal Porque o FIFA é um jogo fluido Com muitas cenas do jogo Muitas cenas pré-jogo Muitas cenas fora do jogo Então isso é o que falta Para o PES também Ficar perfeitinho Em questão extra-campo Né pessoal Bom É claro que Para essa nova geração de consoles Foi confirmado Que o PES chegará com a Unreal Engine Então não temos no que embasar Não temos como levar O PES 2020 atual Para falar como serão Os PES anteriores Os PES futuramente Eu diria para vocês pessoal Que não teremos uma mudança Tão gritante assim Em todos os jogos Eu acho que teremos Uma mudança ray tracing Teremos uma iluminação melhor Mais realista Um sol melhor Uma paisagem melhor Mas os gráficos em si Talvez não tenham Muito avanço assim Talvez tenhamos uma naturalidade maior Na textura das faces Das peles dos jogadores E dos personagens De ambos os jogos Talvez tenhamos um cabelo Bem mais realista Como foi O que eu vi Eu pesquisei E vi que a Frostbite Vem dando uma atenção maior Para os cabelos Vem fazendo cabelos Bem mais realistas Então podemos esperar isso Já para o FIFA Na próxima geração de consoles Um cabelo bem mais real Que é o que precisa Porque o cabelo do FIFA Na minha opinião Também deixa muito a desejar Principalmente nos jogadores Enéricos Né pessoal Então Teremos sim Um avanço bem Considerável Não um avanço gritante Eu já adianto para vocês Que não esperem Um avanço surpreendente Da nova geração de consoles Mas é claro Que será um console Que virá para revolucionar E o que você achou Do vídeo de hoje Conversamos um pouquinho mais Sobre o PES e o FIFA Com grande foco No PES e o FIFA Mas também falamos Sobre o geral Na próxima geração de consoles O que você achou Do trailer Que a Xbox lançou Que a Microsoft lançou Para anunciar O novo console Você gostou do design Você curtiu O novo console Que será lançado em breve Deixa aqui nos comentários Que eu quero saber Bom pessoal Ficando por aqui Deixa o seu like Também se inscreve no canal A partir de semana que vem Eu volto a trazer mais vídeos Para vocês Em relação ao PES e o FIFA Então fica de olho Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou